Chamando no aval e ouviu um will, will, will O barulho da sirene Subi na BM e fugi dos seus tchuu-tchuu-tchuu Mete maja na PM Vinga da primeira, segunda é pra baixo Mas só na terceira que tu mete pé Depois do perdido, peão de bandido Goma da bandida, tromba, mete fé Porque eu sei com quem eu conto aqui Encosta, olha os MCs entrando Tá maluco! Brota, firmeza, da hora Senta-se em casa Ó, tem álcool em gel aqui, mano Para higienizar a mão dos MCs e nossa também E a troca de cada microfone para os MCs Vamos passar um paninho Esse aqui é álcool também Você vai pra matar barato Não tem problema não Vamos lá, vamos lá E aí? Boa batalha não, só pra você Deseja boa sorte E aí, ó, vamos ver o microfone aqui Ei, som, som, som Aí, qual que é a fita? Trinta segundos? Trinta segundos Trinta segundos Ei, ei, som, som, som Sem amizades Não, não, não Aí, comece aí Comece aí, comece aí Ó, vou pedir pro MC que não tiver rimando Usar a máscara, por favor Certo, família? Distanciamento Não, pode começar Não tá rolando Porque é um palco pequeno Então vamos se prevenir aí, certo, mano? E aí, minha família? É isso Todo mundo conectado nessa preula Ai! Quem que começa então? DJ Adler que vai soltar o beat? Então solta o beat, DJ Adler Mas, pois, filha Tô colocando no chat Chega comigo É um palco Não quero em ver Ei, 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 ei Satisfação aí Ó, ó Três anos depois se passou o desafio Né não? Né não? Mas, sendo quando eu vou rimando Vou chegando no pique do mandelão Pronto pra deixar sua cara no chão Pronto pra provar que cê é um ramelão Não adianta mandar em decolada Você é uma piada na improvisação É intercalada, não interpolada Mas quando cê rima eu não entendo nada Por isso que sua cara é amassada Cê não representa a calçada sagrada Nem se tivesse no santo E um grito espanca Você contra mim Você me toma e tranca Vai vendo meu mano Que rimando com certeza Sua cara vai picando branca E vai dar um branco na sua mente Por isso que pra mim você é um incompetente E aí meu mano apolo É louco, cê vai deixar Trinta segundos E aí, ei, ei, ei Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap E aí, ei, 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 ei E aí, ei, ei, ei Falou do mandelão Mas cê é cuzão E agora eu te mando pro corró Fala do Mandela Baile de favela Sem maldade mano Eu tô em cima do palco Mas cê é honra mela Cê não é favela Te ganho e boto o meu copão pro alto Sem maldade Eu vou matar O Yongi que é arrogante Porque o copão é de setecentos Mas eu rimando É só setecentas punch Eita Ai, 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 ai Sem maldade Vários ataques aí Inconcebíveis, incabíveis Numa situação de respeito Certo? O que eu quero ver na enquete É o que vocês acharam Yongi atacou melhor Ou a Paulo respondeu melhor A enquete já tá no ar Provavelmente Se não tiver Vai aparecer aí na Twitch Um minuto, hein família Votação valendo Chega com nós E aí família Vota muito aí, hein Deixa de votar não Isso que é foda Iô, iô Aí Na moral Estúdio lindão aqui, família Anonimato Records Chegou pesadíssimo No apoio aqui com nós Certo, mano Vão ser nossos parceiros aí Espero que de longa data O bagulho É uma união De peso Só tem agregar para os dois lados Certo, mano Procurem o trabalho deles também Anonimato Records Pô, fala aí, irmão E agora de sábado Vai ter Lash aqui Transmitido ao vivo Exatamente Esperem que essa estrutura aqui É todo sábado agora, tá? Esquece Esquece Mas é esturado Segura nós, não Esquece Esquece É esturado A gente tem que receber Informação do pessoal Da produção ali atrás Que estamos sem retorno de Ok Ia, ia, ia 1 a 0, Apolo Certo, parceirinho Terminou, começa E aí, Yongui Vai deixar essas ideias, mano E aí, tem maldade, véi E Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ei, 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 ei O Yongui fez o free Quis falar de Mandelão Mas isso não é BBB Cê vai parar no paredão Não vai ter como aqui você contar Mas suas atitudes no mic é escrota Pique caro ao contar Mas tio Se liga que agora, mano Você desenrola Nem se você fosse o Lucas Coca, sua ideia cola Pena que na rima Cê não decola O Apolo te pisa Já curte brisa No beat ele marola Tira a lupa pra encarar Um MC que vai parar Na minha frente Nunca aqui cê vai vencer Como se se sente Sendo do time da leste E o adversário da aldeia Tendo mais leste que você É assim que o Apolo rima Acaba com o MC Pisa na autoestima Porque a batalha é de sangue Eu não tô nem aí Quem tá na minha frente Porque é leste contra a versus a aldeia Mas eu nado contra a corrente Cê é louco, família Epa, e para Deixada não, hein Young, mata ele Mata ele Mata ele Aham 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 Aê Cê falou até De Karol Conká É que nem a música dela Hoje aqui cê vai tombar Sabe por quê? Cê vai PML Eu não festo com o Capitão do Mato Que quer exterminar Que é da nossa pele Aí meu mano Eu não fecho com ela não Cê quis falar da leste Até de paredão Mas olha só Aqui é pra explicar Eu tô na leste Desde o começo Olhei na foto E você não tava lá Aí Cê não pode falar nada Porque só rima mano É toda frustrada Falou do Lucas Coca Pra mim cê é um arrombado Já que é Lucas Cola Agora o pente vai de penteado Aí E cê vai apanhar Vai ficar frustrado Porque meu mano Eu faço verso improvisado É copão de 700 É baile Aguenta o bang Então abra o guarda-chuva Pois é uma chuva de sangue Ai Cê é louco Cê é louco Foi pesado demais Sinistro Equilibrado A votação É com vocês agora Certo Apolo no ataque Apolo no seu nome E o Gui na resposta Quem está no YouTube Vá para a Twitch Para votar também Certo Abre outra aba É isso aí galera Quem está assistindo Pelo YouTube Da Batalha da Leste E quer participar da votação Abra uma nova aba aí Tá ligado E venha pro Twitch Da aldeia Fazer parte da votação Tá ligado Chega com nós Se você é como Aqui ó Do lado esquerdo Aqui ó Câmera esquerda Vem e vota Mas se você está no meio Aqui também Cê pode vir também Com nós Não pode não Pode Mas se você estiver Aqui na direita também Cê também pode vir Com nós mano É só você encostar De qualquer lado Cê chega com nós Certo Tamo junto Aí Como é que está Essa votação aí Meu Deus do céu Esse bagulho Como que está gente Calma lá Calma lá Vamos esperar Que tem que ser Como Tem que ser daquela forma Só no final Que a gente pode saber Meu coração Tá batendo Aguenta coração Essas horas Tô agoniada Ansiosa Rapolo Próxima fase Saudações Eung Rimou demais Família Mais que merecido Chega pra cá Agora Agora vai 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 Agora vai